Houve pessoas que não vos apoiaram? Houve pessoas que se afastaram? Há sempre pessoas que se afastam? Há sempre alguém que se afasta. Houve pessoas que vos magoaram ou não? Sim, houve. Há pessoas que me magoaram, sim. A si também, Joel? Houve pessoas que se afastaram? Houve? Há sempre alguém que não está bem. E às vezes é porque não sabem lidar com a situação difícil. Não sabem o que fazer. É uma fuga. Acho que sim. Isto começa tudo em 2016, agrava-se em 2018-19, em 2020 veio a pandemia. Por exemplo, a pandemia prejudicou o Joel ou não? Porque eu estou aqui a imaginar, a fisioterapia é uma coisa importante na vida do Joel. Durante aqueles dois anos de pandemia, acha que a situação piorou também por causa da pandemia e falta de assistência ou não? Sim, assistência teve sempre. A fisioterapia continuou a ter? Sim, continuou a ter. Ou deixaram de dar um tempo. Não, foram lá sempre. Então a pandemia não prejudicou muito? Não, não. Uma vez por semana e depois passou para duas vezes por semana. E agora? São duas vezes por semana? São duas vezes. Duas vezes por semana? À quarta e à sexta. E o que é que nota com a fisioterapia? Nota melhoras ou sente que pelo menos não piora? Sinto bem quando és lá, sinto bem. Mais leve. Mais leve? Ó Joel, para um homem que sempre foi ativo, que conduzia, que tinha a sua profissão, como é que é estar assim? E saber que não há cura para a sua doença? Foi para uma patada. E vai à luta? Ou isto é viver um dia de cada vez mesmo? Temos que olhar em frente. Temos que viver um dia de cada vez. Estou andando a fazer. Se eu querer voltar a trabalhar, suposto... Mas isto vai ser impossível, João. Pois. Temos que viver um dia de cada vez. Temos que viver um dia de cada vez. Temos que viver um dia de cada vez. Amém.